Música Pois é cara, eu to aqui na frente, sabe, e comprar um negócio aqui Votada Votada As coisas aqui estão mais baratinhas Pois é Carcos Eu depois falo com você... iu Tô com uma tosse tão forte Tô com tosse, sabe ? Tô com um grita Vamos Carol Eu vim aqui no centro, sabe, eu vim comprar umas roupas aqui Porque a coisa já está mais barata aqui no sul Daqui a pouco eu vou pra casa Vou pegar um ônibus Pois é, também está rachando E eu quero mesmo, viu? As coisas estavam bem caras Aqui está mais barato Boa tarde Pois é Estava cansado, sabe? Aí eu vim descansar um pouquinho aqui na praça, sabe? Posso ter essa catinga de andar? Que catinga? De nada não Misericórdia Vixe Maria, catinga de cebola estragada Pode ser não Deve ser só o nariz Ah Maria, se fosse o meu nariz está rarapolho Ah boi, viu? Acho que você não sabe O que foi? Marisa Essa catinga está dentro É Vixe Catinga toda dentro Minha nada Misericórdia Parece que morreu num urubu dentro desse seu sovaco Ninguém nunca reclamou É não, reclamou não Como é que não reclamou? Do sovaco pode des... Bota pelo menos um reciclone nesse seu sovaco Vai para o outro canto Vixe, vai para o outro canto Vixe, vai para você Eu paguei para entrar também Marte Teco Vai-me embora mesmo, sai daqui Vai mesmo Ótimo você sai de casa Pelo menos faça um reciclone nesse seu sovaco Porque ninguém fica obrigado a ficar sentindo catinga de suvaco não Catinga de gabafé não Deve ser seu nariz Viu? Seu nariz É... Vou embora também Vá, vá mesmo Uma catinga não é nada dessa Até tem que ter bula restragada Boa tarde, amigo Você sabe me informando de... Que que é Joaquim... Joaquim Medeiro? Sabe não, moça Sabe não? Tá certo, viu? Obrigado Tchau 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 Boa tarde, amigo Tchau 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 Moço, oi amigo, você sabe se esse é o amigo? Não, vai de novo. A senhora errou. Tudo comigo, explicou. A senhora sentar aqui, a senhora fazia assim, ó. Não é, rapaz. Tá achando isso também. Bom dia. Bom dia. Oi, amigo. Você sabe se esse ônibus é o ônibus? Tá errado. Porque você não me diz como é. Quem não fala? Eu posso não fazer assim, ó. É do suvato. É do suvato. De novo, mãe, de novo. Pô, você tá achando isso também? É mesmo. E pior que é verdade. Boa tarde. Não, boa tarde. Pois é. Que filho de gambá. Tá assistindo? Eu não tô assistindo nada, não. Tá aqui na chota da liberdade, é com o braço só assim? Misericórdia. Tô segurando o ônibus. Ai, mofinho. O que foi? O que é isso? Mãe, vai morrer, é? A senhora errou de novo, mãe. Não vou brincar mais, não. A senhora tá segurando o c... A senhora tá segurando o c... A senhora botou a mão, a senhora vai dar pra cabeça. Assim? É claro. A senhora vai... A senhora vai... A senhora vai assim. Essa foi boa. Ela fica meio facinha. Peraí, mãe. Peraí, né? Ai, meu barriga. Vai. Vai, vai, fala. Vai. Tá bom. O técnico tá pra liberdade. Não, peraí, vai. Tá bom. Vai. É personal. Vai, peraí. Bora. Espada, a verão vai fazer o quê? Tchau.